Força negra cabeleireira, se você acha que o seu cabelo é ruim, que não dá pra arrumar, que não dá pra mudar, que não dá pra pentear, você tá completamente enganada. Aqui, a Virginia, a Paula, as outras meninas falam em casa, coisa em cabelo. Olha o que a Virginia tá fazendo no cabelo da Carol. Olha esses cachinhos, gente, que coisa mais bonitinha. É demais, demora muito fazer, não, né? É uma hora mais ou menos. Uma hora mais ou menos, mas olha, a Carol vai ficar uma boneca. Olha, o entrelaçamento, às vezes as pessoas acham que é só compridão e não é verdade. Por exemplo, o cabelo da Virginia, vira pra cá, Virginia, é todinho entrelaçado. E ele tá chanel, pode ser mais curto do que isso, não pode? Pode fazer um outro tipo de corte, mais curto, mais longo. Você que sabe, não é só compridão. Porque você faz o entrelaçamento e aí você corta na medida que você quer. Eu corto da forma que você quer. E aí tá fazendo uma promoção, vai valer até dia 15 de dezembro, que o cabelo curtou, sai 120 reais? 120 reais. Pra você. E é um trabalho, gente. Dá um trabalho, não dá? Dá bastante trabalho. Faz 17 anos, você faz isso, menina? 17 anos. Nossa, Maria, vem ver, ó. Ó, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Olha, a Paula fez umas mechas. Olha como fica diferente. Dá um toquezinho diferente, fica bonito. Agora, Marta, né? Marta, me mostra a revista. Olha, ela tava vendo essa revista aqui. Olha o que ela viu, que legal. Ela quis fazer igual, o cabelo dela é curtinho. Olha como tá ficando. E é cabelo 100% humano, né? Não tem nada de sintético. Olha que máximo, gente. Olha o cabelo dela, que pitico. Olha o que fica. Olha a trabalheira que é. Mas vale a pena, né? Que você vai ficar contente de ser de cabelão cumprir? Ai, eu amo. Ai, é bom demais. Não vai perder essa promoção. Então, ó, não tem cabelo ruim, cabelo não. Vem pra cá, que a Virginia... Vamos dar endereço comigo, Virginia? Deixa a Carol um pouquinho, os cachinhos aí. Eu tenho certeza que você vai sair lindona. Agora, festa, Natal, Réveillon, né? Promoção até domingo, dia 15. De segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado, das 9h às 20h. E domingo, das 8h às 15h. Que trabalheira, hein, mãe? Ela vai descansar nunca? Não. Não, então tá bom. A Vida São Luís, 187, sobre loja número 19. No centro, telefone 258-2575. Força Negra Cabelereiros. Faz umas trancinhas no meu, pra eu ver como fica? Posso. A gente dá vontade de fazer? Vamos lá.